Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje vocês vão conhecer conosco o Mirante de Joinville, um passeio super lindo que vocês vão gostar muito. Vamos lá? Então pessoal, existem várias formas de subir o Mirante, uma delas é de ônibus, para quem é esportista e eu, para quem está disponível, pode estar subindo aí de a pé, de bicicleta, nós preferimos de ônibus por questão de não conhecermos o local, e também porque o ônibus é aclimatizado e estava bastante quente nesse dia. Mas nós descemos a pé para conhecer um pouco mais, aproveitar um pouco mais a natureza. Venha com a gente aqui nesse percurso para vocês verem, muito bacana, compensa muito, é um passeio lindo. Vou mostrando com mais detalhes para você aí no decorrer do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like, porque assim vocês nos ajudam. Dentro do complexo do Mirante aqui em Joinville, nós temos o zoo botânico, temos trilha, temos o próprio Mirante mesmo, tem lanchonetes, muitas atrações aí para diversos públicos, que atendem diversos públicos, né, e é muito legal. Além também de ser uma paisagem linda, né, a natureza ela traz aquela calma, aquela coisa gostosa, de passar o dia, é muito bacana mesmo. Bastante gente, nós viemos em pleno domingo, estava muito movimentado, mas mesmo assim conseguimos aproveitar bastante esse espetáculo aqui de ponto turístico aqui em Joinville. Então, pessoal, dica aqui, ó, para quem está indo de ônibus, é uma única parada, ou seja, subiu no ônibus, você já vai descer direto no Mirante, que vai dar bem na base da escadaria, tá? Aqui no Mirante é tudo bem sinalizado, né, para não ter erro e nem perigo da gente pegar um caminho errado, e a gente, como eu falei para vocês, a gente já chega aqui na base da escadaria, subimos a escadaria e já vamos chegar ali no Mirante, vocês já vão ver essa paisagem linda aqui de Joinville, dá para pegar também um pedacinho da região e é muito belo esse Mirante. De todos que a gente já foi, esse aqui de Joinville é o mais lindo e organizado, muito lindo, muito bom o passeio. Obrigada. Então, pessoal, nós estamos aqui ainda na base do Mirante. Estou mostrando aqui para vocês essa paisagem linda, esse verde, essa coisa magnífica. Uma coisa bacana também aqui que eles fizeram no Mirante foi uma área que tem a banheiro e água gelada. Isso é maravilhoso para quem é os visitantes ou turistas, porque tem aquela questão assim, você chegou cansado, veio de a pé, veio de bicicleta, você tem aonde ter amparo. Então é muito bom. Agora vamos nos preparar para subir essa escadaria e ter aquela visão maravilhosa daqui de cima. E aí 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 então pessoal, já estamos chegando aqui no topo, já dá para a gente começar a ver, ter essa visão maravilhosa aqui daqui de cima. Hoje está ensolarado, lindo, lotado também de turistas e visitantes. É muito belo aqui em cima, a paisagem da cidade de Joinville e a Nexus, né, também é muito linda. Uma coisa interessante para quem tem algum tipo de deficiência motora ou não pode subir escadas, que esse mirante tem elevador. Então, há essa praticidade para esse perfil de público. Claro, se informe direitinho na recepção do turista embaixo, que eles vão estar te falando direitinho como que funciona, mas tem sim essa praticidade. Olha que coisa mais linda, gente. Essa experiência foi muito boa. um dos mirantes mais bonitos que eu já fui e realmente ele é muito alto e belo. Então, aproveitando que a gente já foi visitar o mirante, já nos esbaldamos com aquela visão de cima, né, nós aproveitamos também para conhecer aqui outros pontos turísticos do mirante, que é a trilha, né, e um outro ponto do mirante também, que é o mirante menor, onde a gente também consegue ter uma visão muito panorâmica da cidade, né, uma visão muito linda e aproveitar também para refrescar do calor, porque essa parte aqui está muito fresquinha. Obrigado. Esse mirante menor, pessoal, ele fica logo abaixo do mirante principal. Como eu falei para vocês, né, a gente subimos de ônibus e vamos descer a pé. Então, ele fica um pouquinho mais abaixo, mas é um mirante, assim, que compensa muito passar aqui para tirar umas fotos, porque a paisagem é linda e ele é bem instangrável. É muito bonito, sim. Tem que passar aqui e aproveitar para ver, se deslumbrar com essa paisagem perfeita aqui da natureza juntamente com a cidade. Muito bom. Então, logo do lado do mirante menorzinho, né, nós temos aqui a trilha guiada, que é uma trilha aí com base de madeira, né, que ela faz um percurso aqui ao redor do morro e ela é muito bem planejada, muito organizada, limpa. A natureza aqui é magnífica. Ela tem também alguns bancos e lixeiras, né, para a gente não estar aí poluindo a mata e também para a gente sentar, descansar e se deslumbrar com essa natureza magnífica aqui. e aí Vamos lá. Infelizmente não conseguimos ver nenhum macaquinho, porque falaram que tinha bastante aqui na mata, mas fico feliz de fazer o percurso, né? Agora nós vamos descer o morro pela rua principal e contemplar aí também algumas belezas do local, que eu vou mostrando para vocês no decorrer desse vídeo. Não se esquece, pessoal, de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, porque assim vocês nos ajudam a produzir mais conteúdos como este. E nós ficamos muito felizes por trazer para vocês aí a nossa experiência, né? De conhecer aí um ponto turístico que não é tão visado, né? Mas que compensa, assim, tremendamente se vocês que vêm aqui para a região, mais próxima de Joinville. Pessoal, curiosidade, este ônibus aí tem suporte para carregar bicicleta, para quem sobe o morro de bicicleta que é descer de ônibus, né? Então eu achei muito bacana essa ideia, muito top. Como eu disse para vocês, né? No decorrer que você vai descendo o morro, você vai encontrando locais onde você pode descansar e contemplar a natureza, pegar água, dar água para os pets também, porque aqui eles também pensam nos animais, nós temos locais aí de bebedouro para os pets. Temos também um espaço para dar manutenção na tua bike, né? Que é esse suporte, que eu achei muito bacana esse suporte. E é muito lindo também, dá para descansar bastante, se refrescar e depois continuar a descida do morro. Temos também um espaço para o morro de bicicleta, para o morro de bicicleta, para o morro de bicicleta. Aham, a borboleta é linda. Deixa eu ver se dá para pegar ela. Acabei de esquecer de falar o mais importante, gente. A passagem do ônibus você só paga a ida, tá? A volta é gratuita, mesmo se você subir de bicicleta e quer descer de ônibus, você não paga, tá bom? A partir do momento que você está lá em cima, a descida é gratuita, não esqueçam isso. Outra questão também, olha aqui, nós já chegamos no Zoo Botânico, um espaço bem família com vários brinquedos, animaizinhos e também lanchonetes, né? Temos aí a nossa querida NSC, afiliada aí da Rede Globo também aí, ó, nos prestigiando aqui em Joinville com esse prédio magnífico. E vamos agora conhecer o Zoo Botânico, um espaço aí bem familiar, bem lindo, para a gente descansar após aí essa caminhada da descida do morro. Então, me parece que é cobrada uma entrada para o Zoo Botânico, mas hoje, neste domingo, a entrada estava franca, né? E nós tivemos o prazer aí de ter a visitação aí gratuita do espaço, que é um espaço muito bonito também, é muito acolhedor, tem todo aquele aparato para o visitante, né? Aqui é banheiro, bebedouro, lanchonetes, espaço para descansar, tirar fotos, prestigiar os animais também, bastante animaizinhos aqui para a gente estar visitando, né? Muito legal o espaço, muito lindo, bem limpo, um espaço bem família mesmo, até mesmo só para quem quer dar uma parada e descansar naquela movimentação, né, do dia a dia. Obrigado. 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 Aqui no Zoo Botânico, além de ter os animais, vizinhos e um espaço de lazer, tem também trilha ecológica. Neste passeio, nós estávamos muito cansados, né? Então, acabamos que nós não fomos na trilha ecológica, paramos aqui só no Zoo Botânico mesmo, mas já deu aí para a gente ir se deslumbrar aqui com a paisagem, com o local, com os animaizinhos e também descansar um pouquinho, porque a descida foi cansativa, mas compensa muito. Mas assim eu estou... Aham? 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 Amém. Amém. Pessoal, muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. Obrigada por ter deixado seu like, se inscrito no canal. Nós estamos trabalhando para trazer mais novidades para vocês, mais pontos turísticos. Mostrar para vocês de forma diferente os pontos turísticos. Não somente flashes, mas trazer a experiência de vocês estarem conosco nesse local. E sentir as mesmas emoções que nós sentimos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.